E aí Boa, 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 boa... Awww... Então bósem, bósem... Bósem... ae 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 eu vou Lala o Lala eu vou ter Lala eu vou ler ok, você não me 자�ou o seu nome você foi um nome? feeling so, que você? eu não tomei sublhanallah ok, eu vou te falar eu não tomei não tomei Estou na minha mãe. Sim. Mas há você. Até já vou me lembrar o que você está meando. Vááá. Quem amam? Eu vou fazer terem a状íca. Seja, seja. Mas eu não estou tocando. Sim, você está ficando. Seja, olhe a você não morir, não pode ficar um e assis antes disso. Sim, você está se... o que ele vai ficar sem as carni que venha da minha vida do que ele vai ficar por dentro ele vai ficar bem o que ele vai acontecer assalamualecom salem 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 Amém. 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 em casa não há um dia de amor não india ou não india em optional eu me cuaxão de claro que eu como o eu 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 oi a a a Oh senhor, First person. Oh senhor. Isso tudo? Sentido por minha segurança. Entra a cara sua força.